Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A Polícia Federal deflagrou hoje duas operações para combater a pornografia infantil. A Operação Storage nas cidades de Natal, Extremose, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e a Operação Arquivo Proibido, no Ceará. Até agora, segundo a APF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão que resultaram na coleta de celulares, HDs e cartões de memória na região metropolitana de Fortaleza. E no Rio Grande do Norte estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Termina amanhã o prazo para que instituições públicas e privadas de ensino superior preencham os dados do Censo da Educação Superior. Os dados do Censo, segundo o Inep, ajudam o governo e a sociedade a buscarem soluções para os problemas no ensino universitário. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. A gente encerra esta edição com uma notícia bem bacana. Alunos universitários do Paraná criaram um respirador de baixo custo para ajudar na pandemia da Covid-19. É a criatividade a serviço da vida. Em tempos de pandemia, cientistas do mundo inteiro intensificam pesquisas na busca de vacinas e equipamentos que possam salvar vidas. Aqui no Brasil, um respirador artificial desenvolvido com motor de limpador de parabrisas é uma das invenções de alunos e professores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná na luta contra a Covid-19. Os respiradores são necessários, pois estima-se que cerca de 5% dos pacientes com coronavírus acabem sofrendo a chamada Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Já com a segunda versão do protótipo na construção, ele tem todas as funcionalidades que um equipamento de ventilador mecânico precisa. O protótipo chamado Air One pode ajudar no tratamento de pessoas com síndromes respiratórias. O equipamento pode ainda servir como base para outras criações no mundo. Um projeto real com profissionais da área nos ajudando, com contribuição da comunidade das empresas locais. Então, tudo isso traz uma experiência muito profissional. A próxima fase será a construção de novos protótipos para testes e validação clínica. Só depois, os ventiladores mecânicos entram na linha de produção em larga escala para serem usados em hospitais de todo o país. Siga a gente também pelas redes sociais. Até a próxima edição.